Ah, pode dar certo, pode não dar, né? Mas se sair como eu tô pensando, meu amigo, a gente não vai ter mais dúvida, só certeza. Conta a delegada, você viu as providências que eu te pedi? Coitada, ela gira a chave do carro. Pá! Como não conseguiu? A delegada pegou o cara, essa mulher é fera, viu? Quem mandou você aqui, fala! Paula, morre agora! Morre, maldita. Lívia Maria, a ordem partida. Estou esperando o quê? Encontrar o meu fantasma. Foi você. Realmente, você não sabe nada de mim. O que sei, não gosto. Meu Deus, você quase me morreu inteira! Tem alguma marca aí? Eu não tô vendo. Tem alguma marca aí? Sai! A casa caiu, pode sair? Será que é chance? Escaparam de mim, hein? Sem intenção. E aí E aí E aí Abertura